Última hora direta aqui do Rio Mais Agro e agora a gente vai ir para a parte boa do evento, que a gente vai conversar com uma das atrações que vai se apresentar no palco aqui do Rio Mais Agro. Alan e Alex, essa dupla sertaneja que faz muito sucesso no interior de Minas, no estado todo de Minas Gerais, onde o agro é muito forte e agora está vindo para o Rio de Janeiro. A gente estava conversando aqui fora e vocês falaram dos eventos que vocês participam, das grandes feiras de agronegócio. Alex, fala um pouco aí da história de vocês para que a gente transmita isso aí para o nosso público. Primeiro, é um prazer imenso estar falando com vocês. Eu e o Alan, nós temos uma caminhada já longa aí, apesar de sermos jovens, eu estar nos altos dos meus 22, 23 anos de idade, o Alan 25. Tamo junto, então, nisso aí. Aí a conta não fecha, porque nós estamos com praticamente 30 anos de carreira, fazendo shows não só por Minas Gerais, mas por todo o Brasil. E falando também de agronegócio, que é uma paixão, até porque nós também, nós somos pecuaristas, gostamos de mexer com gado e a gente sabe mexer também, graças a Deus. E por aí a gente vai participando de grandes feiras agropecuárias, não só do estado de Minas Gerais, do Goiás, São Paulo. E agora, de certa forma, entrando aqui no Rio de Janeiro, onde nós queremos trazer com mais força o agronegócio, e a gente poder estar falando disso através também da nossa música sertaneja. E para a gente entender aqui, como é que funcionou esse relacionamento, esse namoro que deu em casamento? Então, mas como é que começou essa história aí? Do Alan ou do Alex? A nossa história é uma história que já tem, nós temos 30 anos de dupla, o Alan e o Alex. Então é a mais antiga do Brasil. Você não doa mais ou não. Só, gente, mas é porque nós começamos com 3 anos de idade, viu? É por causa disso. Junto com o Sandy e o Júnior. É, mas a gente tem esse tempo de carreira, muita história para contar. A gente ama o Rio de Janeiro, a gente está feliz para caramba de estar aqui. Tem muita coisa boa. Amanhã é nosso show, vocês sabem, né? Sim. Amanhã nós vamos cantar para a galera. A gente está super feliz de estar aqui. Mas você não falou como é que surgiu. Vocês se conheceram na escola, como é que foi? Rapaz, eu e o Alex, a gente tem uma história muito bacana. Eu tinha uma dupla sertaneja e ele tinha outra também. Inclusive, eu estava comentando hoje, no dia que eu conheci o Alex, ele tinha, não pode falar a idade, né? Ele era bem de menor. A gente combinou de sair do meu show para encontrar com ele em outro show. E ele não foi, porque ele conseguiu capotar um Fusca na subida. Histórias. Histórias. Com 13 anos de idade. Coisa só acontece comigo. Deixa quieto. Mas tem uma história maravilhosa. Mas tinha problema nosso. Eu nem existia. Aí foi mais ou menos por aí. Agora, para a gente entrar no aspecto empresarial, o que a gente está pisando aqui é obra sua também. Você também, além de vir cantar nesse evento, você também faz parte da organização? É isso aí. Nós temos uma empresa já há bastante tempo, praticamente 15 anos, se chama Estouro Music Eventos, onde nós participamos de grandes eventos, pelo Brasil afora. E é uma honra estar podendo fazer toda essa operação com grandes amigos, grandes parceiros também nossos. Mandar um abraço aqui para o pessoal da Powerlight, que é o Bruno, grande parceiro, que está junto com a gente. Então, a gente está muito feliz de poder montar essa estrutura e de mudar um pouco a história. Porque quando nós chegamos, era só um evento onde ia estar se apresentando, os palestrantes, e ter a feira. Aí nós chegamos e falamos com o favorito, nosso presidente, e falamos, não, vamos mudar a cara disso, queremos show. Vamos colocar show também, vamos fazer uma mini balada para a galera, para quando acabar, acabou tudo aqui nessa área, nós vamos para a recriação ali e vamos colocar os shows. Então, essa estrutura, graças a Deus, deu muito certo, a gente está muito feliz de poder olhar, ver a grandiosidade aqui, de ver que está todo mundo satisfeito e de trazer um evento tão grande como esse, também através da nossa empresa, que é a Estouro Music e Eventos. E quem estiver aqui no Golfo Olímpico, vai, o que eles vão poder desfrutar do show de vocês? Como é que vai ser a pegada do show de vocês? Vai ser amanhã, no segundo dia do evento aqui do Rio Mais Água. Além, Alex, nós somos rotulados como a pressão do Brasil, que o show é pressão do início ao fim. Aí tem os modão sertanejo, tem as modas novas, rapaz, tudo de sertanejo que vocês amarem, vocês vão ver no show do Além Alex. Isso aí é pressão do início ao fim. Olha, a gente é real time, full time. O que a gente fala em Minas Gerais é o seguinte, você está com a baixão recolhida, você levou pelo menos uma meia dúzia de chifre, vem para o show do Além Alex, beber cachaça e chorar junto, mais nós, você sai recuperado, menino. Então amanhã, você dá os pulos e vem para cá curtir, que esse aqui já está chorando antes de ouvir cantar. Você imagina depois de ouvir. Então dá uma palinha aí para a gente encerrar aí agora. Vamos lá, vamos lá. Só um beijo e nada mais Para deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite para esquecer De uma vida Minha estrela perdida Segue aí, Última Hora Chora, caboclo